O vento sopra meus cabelos E me traz a sensação Agora sinto tanto medo Sem a sua proteção Mesmo o vento me soprava Quando você era meu ar Naquele tempo ainda restava Uma razão pra acreditar Mas nossos mundos se perderam Levando assim a minha luz Seus olhos pra longe se foram Agora o tempo me conduz Aqui tá frio sem o seu olhar As horas passam bem mais devagar As flores murchas no jardim Sem você não sei de mim Mas nossos mundos se perderam Levando assim a minha luz Seus olhos pra longe se foram Agora o tempo me conduz Agora o tempo me conduz Mesmo chás no jardim Sem você não sei de mim